O objetivo do trabalho aqui é gerenciar a quantidade de vaga disponível e o fluxo de veículos que passam pelo estacionamento. Como funciona? Aqui no LCD ele demonstra a quantidade de vagas disponível atual no estacionamento. Quando o veículo chega perto, ele abre a cancela e libera a entrada do veículo. Ao ocupar a vaga, ele apaga o LED, indicando que a vaga está ocupada, e decrementa uma vaga no LCD aqui. Enfim, o próximo veículo entra, o mesmo funcionamento. A entrada é liberada e ele ocupa a vaga. O próximo veículo que tentar entrar no estacionamento totalmente ocupado vai ser proibido. E ele já está indicando que o estacionamento tem zero vagas, mas mesmo assim, se ele insistir a entrada, ele vai mostrar que o estacionamento está lotado e não vai permitir a abertura da cancela. Até que um veículo libere uma vaga e saia do estacionamento. Ao sair do estacionamento, a entrada de um novo vai ser liberada. E ele conta também a quantidade de veículos que usufruiram o estacionamento. Aqui tem um motor de passo aqui dentro, aqui tem um sensor ultrassono, e aqui atrás tem cinco sensores controlando as vagas. Aí o funcionamento do sensor é o seguinte, ele dispara uma onda de rádio, e aqui essa onda de rádio bate no objeto e volta. Aí essa outra parte do sensor lê essa onda de rádio. Aí a gente define em centímetros a distância que ele deve voltar e apagar o LCD e ocupar a vaga. É a gente que define essa distância. Ah, você se define. É a gente que define, aham. E aqui é a mesma coisa. Ele dispara a onda de rádio, ele lê a volta, se atender a distância que a gente definiu, ele libera. Ele aciona o sensor. Já falei do seu projeto, já? Não é um projeto não, isso aqui é coisinha de brincadeira. Já mete o microfone aqui, apreço. Calma. O nosso projeto aqui é uma coisinha simples, é só um carrinho lá que você muda as imagens dele, ó. Deixa eu ver, deixa eu colocar, coloca aí mais perto. Dá pra eu pegar os... Isso aí, ó. Opa. Ah, você muda o que vai aparecer na tela dele lá. Isso. Legal. Vai falando mais aí sobre o seu projeto. E aí, gata, passa o seu... E aqui você ativa... E ele não faz o chamego na meia aí, né? Aqui você ativa o motor. Ah, ele tá... É controlado pelo acelerador? É. Deixa eu ver se consigo gravar os dois aqui. Deixa ele mais perto. Traz o... Isso. Aí, ó. Que da hora, velho. Se você quiser que ele dá um mortal, você vira o celular pra ponta-cabeça. É, não. Não dá conta de dar mortal, não. Tá muito lerdo o bichinho. Cara, muito bacana. Como é que foi o sistema de programação dele? Que você usou? Linguagem C. Linguagem C? É. O que Arduino tem aí dentro aí? Um... 256. 256. De todo mundo aqui é Mega. Todo mundo é Mega. Seu nome é pra gente postar? Valdemir. Oi? Valdemir. Valdemir. Vez, vamos pro próximo, cara. Mete o microfone aí. Segura aí. Vai, vai. Os caras começam todo com preguiça, velho. Fala aí, mano, o seu projeto tem. E aí, Dagoão, como é que foi a apresentação? Quase. Não, vou fazer amanhã, hein. Vê quem é o projeto aqui. Viu? Amanhã, só. E aí? Fala aí, o seu projeto. Cara, aqui a ideia é mais uma automação residencial. E com o controle, você tranca e destranca a fechadura da porta. Então a gente colocou aqui dois LED pra sinalizar. Igual quando tá trancado aqui. Ele aciona o LED vermelho, né? E no caso, quando ele for destravar, ele vai acionar esse LED branco aqui. Indicando que tá destravado. Esses LEDs aqui, a gente tá tentando montar uma espécie de senha. E quando vai gerar uma sequência esses LEDs aqui, e a pessoa, pelo controle, ela vai apertar a tecla 1, 2 ou 3. E aí, com a sequência que foi informada ao usuário, ela vai ter que seguir a mesma sequência pelo controle pra destravar. Tenta vir mais pra cá, pra captar bem o seu áudio. Tá muito forte. Isso aí. E aí, com essa sequência aqui, o usuário vai ter que seguir a mesma sequência pelo controle pra destravar a trinca. Mas, por enquanto, tá funcionando só de dois modos. Tá, mas no caso, o cara vai digitar uma senha aqui no controle, e aí vai liberar aqui. E vai liberar aqui na trinca. E já tá funcionando com a senha que você colocou lá. Não, sem a senha ainda. Há só os números só. Há só os números ainda. Ah, legal, legal. E qual linguagem você usou pra programar ele aí? Oi? Qual linguagem de programação você usou pra programar ele? C Sharp, né? C Sharp? C. C? C. C Sharp? Só C? C. O Arduino é o mesmo de todos? O Arduino é o mesmo. O Arduino é o mesmo. Legal. E como é que mostra aqui quando ele tá fechado? Acende vermelho aqui? Acende vermelho quando tá fechado. Ah, tá. E no caso aqui, tá destravado, né? Ah, tá. Aí ele acende o LED branco. Eu vou travar aqui de novo. Ah, não. Ah, tá. Verdade. Não. Pra indicar. O Massa, velho. Valeu. Qual que é a sua obra que a gente coloca lá? Matheus. Matheus. Matheus Sartori. O próximo, hein? O próximo. Tá vendendo a casa aí? Quem é o próximo? Quem é o... Ficou tudo com medo, meu Deus do céu. É uma automação residencial. Vem que perde. Vai pegar todo o britânico aqui em volta. É uma automação residencial também. A gente acende as luzes pelo controle. Pera aí. Vem mais pra casa. É uma automação mais fácil. Ah, não tá ótimo. Eu posso pegar você e falo. As luzes acendem pelo controle e o vermelhinho é o alarme pelo sensor de movimento. E como tá tendo muito movimento em volta, ele fica sempre vermelho. Se você passou aqui dentro e aqui... Só que ele pega bem em volta, então teria que não ter nada. Porque ele ia ficar apetado o tempo todo. Tá, mas como é que eu sei que ele disparou o alarme aqui? Tá vermelho. Tá vermelho. Aí a gente ia colocar o barulhinho. Isso aqui ia ficar muito irritante. Aí a gente tirou. No caso, é só esse sensor aqui. É só esse sensor aqui. Só que ele consegue captar até 3 metros ao redor em 110 graus. Legal demais, né? Esse é o metrônomo, um dispositivo muito utilizado por músicos, principalmente bateristas, percussionistas e baixistas. Ele serve pra controlar o tempo, pra música não se perder no meio do tempo. Ele controla batida por minuto. No caso, agora está 120 batidas por minuto. Isso, exatamente. Você vê que eu sempre troco de nota quando entrar com o alvo. Vai se aumentar a velocidade. Vou pegar mais um ali, por aí. Valeu, obrigado. E esse bichão aí? Fala pra gente dele aí. Esse aqui é um... É um olho. Aí ele era pra fazer parecido com o áudio. Parecido, mas tá muito parecido, irmão. Ele vai pegar esse ódio aí. Mas aí o áudio não deu muito certo. A gente usou o ultrasonic pra ele parar nos obstáculos e tal. Aí ele recalcula a trajetória dele. Que aí no código do áudio não tem a função pensar. Ele bate na parede ou não? Não, ele para. Ele para? Suponha que isso aqui é uma parede, ó. Aí ele para. Aí ele vai voltar. Ele dá a ré. Na verdade ele tá programado pra mexer a cabeça. Mas como eu não achei a peça pra... O cérebro voltou pra mexer a cabeça. Aí ele ficou assim mesmo. Deixa ele vir pra cá, vamos ver como é que fica. Ele vem pra cá, não? Ele depende do cálculo dele aí. Opa! Aí ele para no obstáculo, né? Que tá no rumo do... Que o sensor tá na cabeça dele. Aquele é ele. A gente já recalcula ele mais leve. É. Aí ele vai embora. David? David, segura o seu olho aí. E aí E aí Obrigado.